Dança se souber Você joga sujo E eu fico maluco Então fica de paz E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu neném Que é botar a dona brava E o seu botizar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Nada falou que ia me mostrar Que na roça aprende a botar Galopeira Não para de cavalgar Galopeira Galopeira Não para de cavalgar Esse é o DJ Adrana O mais brabo da tropa Vai Ela mamou Na rola Novinha Agacha e mama Se ninguém te segura Novinha Agacha e macho Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Esse mapa baixo é só você Esse é o macete da mina Que tu me queres deixar Se você deixar eu vou te dar uma batada Afirma, afirma, senta e costa Tu fica de quarto e não bota, bota Fago reto, mina, eu vou te fazer uma provosta Fago reto, caiu no meu papo Pode vir me macetando Bota tudo na minha short Mão marrinha de meter, 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 meter Mão marrinha de fuder, 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 fuder Mão marrinha de meter, 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 meter Mão marrinha de meter, 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 meter Welcome to the map Modão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4 Welcome to the map Foi na base da maldade que eu tirei do short jeans Teu semblante de safada Tipo uma puta feliz Novinha Da xereca quente Vem cá, vem cá Essa é a nova dancinha Que você vai aprender Joga o pezinho Bate a palminha Dá uma giradinha Começa a mexer Aqui não tem namoro Eu te quero só com uma amiga É só com uma amiga É só com uma amiga É só com uma amiga Só com uma tapa Cachorra Só com uma tapa No tom Pusca o cabelo dela Vai pitipo enraivado 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 Pitipo enraivado